Eu acho que é bastante perceptível, principalmente acho que esse ano foi a questão das mudanças da chuva. Que a gente, tipo, eu trabalho aqui em São Paulo, no terceiro andar, e a gente vê no final da tarde escurecer como se fosse verão. Tipo, já disse que a gente tinha uma pancada de chuva, a gente viu isso agora em abosto, que é a época de chuva, são chuvas muito mais abertas. Então, eu acho que essas chuvas foram bem características de chuvas de verão, mas a gente viu elas acontecendo em volume de águas, e é pra isso que não acontece normalmente. Existe um ciclo natural de ocorrência de geada que leva a perda, principalmente, sei lá, o milho safrinha, ou coisas que aí acaba se ter a geada, ela tem perda da safra. E se eu não me engano, esse ciclo era, sei lá, 2 em cada 10 anos. Eu disse que reparou, né, são 5 em cada 10 anos, ou seja, normalmente significativo de eventos climáticos que abalam o nosso resultado, o nosso resultado agrícola.